Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Aparições e vultos Boa noite a todos. Eu sou da cidade de Arapiraca, que fica em Alagoas. Eu trabalhava na manutenção da limpeza em um posto localizado na cidade de Glicério, em São Paulo. Eu não vou expor a que tipo de posto eu me refiro, entretanto vocês podem imaginar do que se trata. Esse fato ocorreu exatamente na época da pandemia. Enquanto tantos puderam ficar em casa, eu e meus colegas não tivemos essa sorte. Precisamos nos sujeitar e pôr a cara a tapa. Ficamos também na linha de frente, como tantos outros, para não perder os nossos empregos. Anteriormente, estávamos eu e algumas amigas em um posto da Zona Norte e tudo estava mais ou menos normal. Após esse período, o sobrenatural se iniciou. Várias pessoas, funcionários desse posto em Glicério, perderam a vida. Havia pessoas mais velhas com comorbidades que se afastaram do serviço, porém nunca mais voltaram. Elas acabaram contraindo o coronavírus e partiram. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi um senhor vestindo uma roupa social em sua mesa no último andar às seis da manhã, quando o expediente ainda não havia sido iniciado. Minha companheira de trabalho também o via. Ele sumia do nada em um piscar de olhos. Vimos também uma moça que havia sido funcionária do posto e que também havia falecido de Covid. Ela perambulava pelos corredores e entrava no elevador como se ainda trabalhasse ali. Quando íamos olhar dentro do elevador, nunca encontrávamos ninguém. Ouvíamos o som de alguém grampeando papéis, entretanto não havia funcionários no andar além de nós. De repente o elevador apitava no segundo andar e as portas se abriam como se fosse descer alguém e não aparecia viva a alma. A coisa que mais víamos naquele lugar eram vultos. Eles passavam muito rápido por nós. Eu já nem tinha mais medo. Chegou um momento em que eu parei de sentir e era como se eu já estivesse me acostumado. Houve uma vez em que eu entrei no banheiro dos homens para colocar papel toalha e eu vi um homem entrando lá. Eu fiquei parada na porta do lado de fora esperando o homem sair e já haviam se passado quase dez minutos e nada. Aí apareceu um funcionário que me perguntou por que eu estava parada ali. Eu respondi que eu estava esperando o homem sair do banheiro para que eu pusesse as folhas de papel. Ele resolveu entrar lá e viu que não havia ninguém. Eu dei a descrição do homem e ele me falou que pelo que eu disse se tratava de um funcionário que havia falecido devido a covid. Luciano, eu tremi na base. Eu fiquei com muito medo. Eu acabei saindo de lá, fui transferida, mas eu sei que até hoje fatos tenebrosos acontecem por lá. No posto da Zona Norte em Santana, um dos diretores morreu lá dentro devido ao infarto fulminante. Logo depois, vários funcionários o viam trabalhando normalmente como se não tivesse acontecido nada com ele. Amigos, o sobrenatural existe e sobrevive a todas as épocas. Obrigada a todos por ouvir a minha história. O Ser Paranormal na Estrada Olá Luciano, eu vou enviar um relato de um evento paranormal que aconteceu comigo há uns anos atrás e que continua sem explicação até hoje. Eu tenho até hoje muito medo de andar pela estrada e esse medo tem motivo. Eu certa vez resolvi ir até a casa de um primo indo pela principal rodovia daquela cidade. Eu saí bem cedo mesmo e fiz a loucura de ir andando pela avenida caminhando, um perigo total. Pois bem, lá fui eu caminhando até a casa dele. O percurso não era muito longo e eu acho que não levaria nem 30 minutos. Eu comecei a andar e apareceu um homem do lado oposto da via. O homem andava em minha direção em meio àquela rua deserta e eu me lembro de ter achado curioso alguém ter tido a mesma ideia de caminhar pela rodovia àquela hora. Ao mesmo tempo, eu achei bizarro que naquele sol da manhã, em um dia muito quente, o homem estivesse todo de preto e com um capuz, também preto, lhe cobrindo a cabeça. Eu continuei pela via e fui atravessar a rua e no mesmo momento, ele também resolveu atravessar, eu indo para um lado e ele indo para o outro. Acontece que no meio da rua, nós ficamos frente a frente, então ele abriu um sorriso perturbador e eu notei que seus olhos estavam parados e não se moviam. Nessa fração de segundos, eu senti o meu corpo inteiro gelar e me assustei. Era uma manhã quente de muito calor e sem vento algum e de repente eu senti esse frio estranho e sem razão. Aí olhei para ele e nós nos encaramos. Eu, completamente apavorado, só pensei em continuar o percurso sem olhar para trás. Eu pensei comigo mesmo, não tem ninguém na rua e nem carro está passando aqui. De onde esse cara saiu? Aí quando eu caminhava, alguém me chamou pelo meu nome bem nitidamente. E naquela altura eu pensei que só podia ser aquele homem, pois não havia mais ninguém ali além de nós dois. Então eu olhei para trás e o homem ainda estava na mesma posição que eu havia encontrado quando nos deparamos no meio da rua. E quando eu olhei, ele abriu novamente aquele sorriso cabuloso e ele parecia que tinha algo em suas costas, porque ele andava muito curvado. Ao olhar para trás, ele ficou me encarando novamente. Eu não o conhecia, então por que ele havia me chamado? Aí olhei para frente de novo e fiquei tentando criar coragem para me aproximar e perguntar de onde ele me conhecia e saber quem era ele. Isso tudo foi muito rápido, então eu me virei novamente e quando eu olhei, cadê o homem? Ele simplesmente havia sumido. Na via não tinha como ele desaparecer instantaneamente. Ele estava no meio da rua e nem se ele corresse ele teria como sumir em fração de segundos. No trecho onde estávamos, não havia nenhuma árvore ou nem mesmo algum arbusto que ele pudesse se esconder. São muitas as coisas que já me aconteceram e que eu não consigo explicar e essa é uma delas. Eu saí correndo e disparado pela rua com medo dele aparecer novamente e eu nem olhei mais para trás e nunca mais andei na via sem estar com alguém ao meu lado, ainda mais naquele horário. Eu só me dei conta de que eu estava diante de um ser paranormal quando ele se materializou ali no instante que eu passava na avenida, quando eu cheguei ao meu destino. Aí a minha ficha caiu e eu fiquei achando que aquilo viria novamente ao meu encontro quando eu voltasse para casa. A pergunta que fica é por que ele chamou o meu nome e o que ele queria comigo. Realmente, há muitas coisas entre o céu e a terra que nós não temos como compreender. Muito obrigado por contar a minha história. Uma ligação além da morte Boa noite, Luciano. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês uma história que ocorreu há muito tempo, antes mesmo de eu nascer. Essa história me foi contada pela minha mãe. Eu gostaria que meu nome não fosse mencionado. Eu e minha família somos da cidade de Calsoene, no Amapá. Antes de eu nascer, minha mãe já havia tido suas duas primeiras filhas, Romina, que tinha 4 anos, e Cláudia, que tinha 2 anos, e as três viviam em uma casa com a minha avó. Nessa casa também moravam uns tios que eram crianças na época. A minha mãe, sendo uma mulher solteira, tinha que trabalhar o dia todo, então ela saía bem cedo e voltava à noite. Minha avó também trabalhava muito, mas ela fazia isso de casa, trabalhando como costureira. Minhas irmãs passavam as tardes brincando do lado de fora da casa, e às vezes brincavam com os meus tios, que como eu mencionei antes, também eram crianças na época. Em uma tarde, as crianças saíram para brincar como de costume, e era muito comum que brincassem sob a chuva, já que na região onde morávamos chovia praticamente o ano todo. As crianças passaram um bom tempo gritando e pulando na água e nas poças. Depois de um tempo, a minha avó pediu que elas entrassem com medo que elas ficassem resfriadas, pois naquela tarde fazia mais frio que o normal. Então, ela os fez entrar em casa e pediu que se arrumassem para jantar. Naquela noite, todos jantaram juntos e tomaram um delicioso chocolate quente que a avó preparou e se prepararam para dormir, pois a noite já tinha caído, e como era costume, às nove da noite todas as crianças já estavam na cama prontas para dormir. Inesperadamente, naquela noite, Cláudia, a mais nova das minhas irmãs, adoeceu com um forte resfriado. Inicialmente, não havia motivo de preocupação, pois tudo parecia normal. No entanto, depois de dois dias, sua situação piorou de maneira estranha e a minha mãe decidiu que o melhor era levá-la ao hospital para que um profissional a atendesse e lhe desse a medicação adequada. Uma vez no hospital, Cláudia foi diagnosticada com um problema grave nos brônquios que com o tratamento adequado melhoraria e não haveria nada com que a família se preocupasse. Na manhã seguinte, minha irmã Cláudia acordou e a enfermeira chegou para colocar uma ampola de medicamento. Ela entrou, colocou a injeção na solução do soro e saiu. Duas horas se passaram e outra enfermeira chegou para colocar outra ampola de medicamento. Minha mãe, que estava lá cuidando de Cláudia, nem se preocupou em perguntar o que estavam dando naquela ampola, mas algumas horas depois, a minha irmã, que tinha apenas dois anos, faleceu devido a um claro caso de negligência, pois a segunda enfermeira que entrou colocou exatamente a mesma dosagem do mesmo medicamento que a primeira. Assim, a minha irmã não suportou a alta dose daquela medicação e faleceu. E isso foi uma dor imensa para minha mãe, para minha avó e para toda a família, mas especialmente para Romina, a minha irmã mais velha, pois elas sempre brincavam juntas, eram inseparáveis e se amavam muito. Nos dias seguintes à morte de Cláudia, havia um clima de luto que invadia a casa e era inevitável não sentir falta dela ou sentir que ela nunca tinha partido. Minha mãe conta que nesse ponto, começaram a acontecer coisas muito estranhas. Minha irmã Romina dormia no mesmo quarto e na mesma cama que a minha mãe, que me contou que naquela noite, enquanto elas dormiam, algo a acordou de madrugada, o que chamou muito a sua atenção, pois Romina estava sentada na cama conversando sozinha e também rindo como se estivesse interagindo com alguém. Minha mãe pediu que ela se deitasse novamente e a menina, depois de um tempo, voltou a dormir. Dias depois, isso continuou acontecendo e a minha mãe conta que nessas madrugadas, as risadas de Romina a acordavam e era difícil fazê-la dormir, pois ela queria continuar brincando. Às vezes, minha mãe até encontrava minha irmã brincando embaixo da cama de madrugada, o que a fez perceber que aquela não era uma situação normal. Minha mãe ficou muito surpresa que isso estava acontecendo, mas ficou ainda mais surpresa quando perguntou diretamente à Romina com quem ela estava brincando e ela respondeu que estava brincando todas as noites com Cláudia, a minha irmã falecida. Isso fez a minha mãe chorar muito, pois era algo difícil de assimilar, e ainda mais porque tudo isso acontecia todos os dias, às vezes à uma da madrugada ou às três da manhã, mas acontecia diariamente e a menina sempre falava como se estivesse brincando e se comunicando com sua irmãzinha. Foi então quando houve uma gota que transbordou o copo e fez a minha mãe se preocupar muito. Uma noite, minha mãe acordou e ao ver o relógio ela viu que já se passava das três horas da manhã. Mas dessa vez, algo mais estranho estava acontecendo, pois a Romina não estava no quarto com ela. Minha mãe, alarmada por não saber o que estava acontecendo, saiu rapidamente da cama para procurá-la, olhou embaixo da cama no quarto também, mas a minha irmã não estava lá. A minha mãe desceu para a sala e percebeu que a porta principal que estava para a rua estava aberta e correndo, ela saiu para ver onde a Romina tinha ido e para qual parte da rua ela poderia ter se dirigido. Minha mãe pôde ver a distância que a minha irmã já havia atravessado as áreas verdes da parte frontal e até mesmo já estava atravessando a rua e se dirigindo ao cemitério que estava ali perto, bem em frente à casa onde elas moravam praticamente. Minha mãe a alcançou bem em frente ao portão do cemitério, então a pegou nos braços e a levou para casa. Já lá dentro, minha mãe muito assustada sentou-se com ela no sofá e começou a fazer perguntas, e entre elas, ela perguntou por que ela havia ido para o cemitério. Romina respondeu à minha mãe que a sua irmã Cláudia havia convidado para brincar em um lugar muito bonito onde elas poderiam estar juntas novamente. Então, ela foi segui-la até o cemitério, pois lá era esse lugar. Minha mãe ficou consternada a noite toda, então, ao amanhecer, ela decidiu não ir trabalhar e, ao invés disso, ela foi até a igreja para consultar essa situação com o padre e tentar obter algum tipo de conselho para que isso não acontecesse mais. Ao perguntar várias coisas à minha mãe, o padre sugeriu que a minha irmã fosse batizada pela igreja católica, já que a minha mãe professava uma outra religião. O padre ofereceu à minha mãe que a menina recebesse a bênção de Deus através desse sacramento e, assim, ficasse protegida espiritualmente. Minha mãe aceitou e uma data para o batismo foi estabelecida. Depois de alguns dias, chegou o dia do batismo, então a minha irmã Romina foi finalmente batizada. Aquela missa também foi dedicada ao espírito da minha irmã falecida e foi a partir do momento em que minha irmã recebeu o sacramento do batismo que, aos poucos, aqueles eventos paranormais pararam de acontecer. A minha irmã mais velha, Romina, atualmente tem 33 anos e ela sempre teve uma espécie de sensibilidade a esse tipo de fenômeno durante toda a sua vida, algo que eu não tenho, mas ela nos contou que algumas de suas experiências são coisas que ela não desejaria a ninguém. Com o tempo, conforme ela for me contando, eu as envio para o canal. Eu agradeço muito a atenção de todos e até uma próxima. Minha professora favorita Boa noite, Luciane e amigos do canal. Meu nome é Miguel. Eu sou uma daquelas pessoas que acredita que, em algumas ocasiões, quando alguém morre, costuma se despedir de uma forma ou de outra. Esse relato que eu compartilho com vocês aconteceu há algum tempo quando eu estudava no Colégio Pedro II, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Nessa escola, havia uma professora muito querida por todos, conhecida como a Teacher. Logicamente, ela dava aula de inglês. Também parecia ser uma pessoa muito saudável, mas, por algum motivo desconhecido e repentino, ela adoeceu gravemente. Meus colegas de classe e eu tínhamos muito apreço por ela, por isso ficamos muito surpresos com a notícia de seu estado crítico de saúde. Em um dia que parecia normal como qualquer outro, soubemos que ela estava gravemente doente e no hospital. Então, meus colegas e eu nos organizamos e fomos visitá-la um pouco antes dela falecer. Por sorte, houve um momento em que ela parecia mais estável e lhe foi permitido receber algumas visitas. No entanto, logo depois ela ficou muito grave e não conseguiu mais se levantar da cama e nem mesmo reconhecer as pessoas. Alguns dias depois, durante a aula, soubemos da morte daquela professora. Eu me lembro que a aula de filosofia começou algumas horas depois com um professor que havia estado ausente por alguns dias e acabava de chegar direto para a sala. Nós, os alunos, informamos ao professor que a professora havia acabado de morrer e, ao ouvir isso, ele ficou em silêncio. A sua expressão se encheu de incerteza, como se acreditasse que estávamos fazendo uma brincadeira. Mas, ao notar a nossa seriedade e ver algumas colegas chorando e se abraçando, o professor ficou pálido, amarelo, completamente atordoado e trêmulo. Ele se aproximou de nós e nos disse para não brincarmos com um assunto tão sério e que aquilo era mentira. É verdade, professor. Os outros professores provavelmente não lhe contaram, disseram os colegas, ao que ele respondeu. Eu acabei de vir do terceiro andar e acabei de ver a professora sentada no banco onde ela costumava descansar antes de suas aulas. Essa brincadeira não tem graça. Nós esclarecemos que não era uma brincadeira, que o que estávamos narrando era a pura realidade. Depois de um tempo, o professor se acalmou. Assim, começamos a conversar. Ele nos disse que estava ciente de que a professora havia adoecido, mas nunca pensou que fosse algo grave porque ela era uma pessoa muito saudável. Por isso, ele achou normal tê-la vista no terceiro andar e até a cumprimentou. No entanto, o que ele achou estranho e ele nos disse foi que ela não respondeu ao seu cumprimento, apenas a sentiu com a cabeça. Mais tarde, naquele dia, soubemos que ele não foi o único a vê-la daquela maneira pouco antes ou depois de sua morte, já que muitas pessoas na escola comentaram ter visto a professora em diferentes ocasiões e lugares do prédio. Era como se, na realidade, ela não tivesse ido embora e até hoje dizem que a professora continua passeando sua alma pelos corredores daquela escola em busca da luz que lhe traga descanso eterno. Muito obrigado pela atenção de todos. Os restos da minha avó Quando a minha avó morreu, já faz mais de uma década, seus restos foram guardados em um cemitério. Depois de cinco anos, seus restos foram entregues aos meus familiares, pois a família decidiu que não pagaria mais pela perpetuidade do jazigo da família, pois a anuidade havia mais que dobrado de preço. Portanto, eles decidiram que os restos seriam levados para a casa de um dos meus tios, onde eles decidiriam o que fazer com eles. Quando os restos foram retirados, os ossos da minha avó ainda estavam em muito bom estado. Minha avó era muito alta, então para poder colocá-los na urna que nos foi entregue, nos pediram para sair do quarto, pois seus ossos seriam cortados usando um serrote. Por questões de sensibilidade, ver aquilo poderia ser um tanto desagradável. Dessa forma, com os ossos já acomodados na urna, eles nos foram entregues e meu tio os levou para sua casa para conservá-los. Já estando na casa do meu tio, decidiu-se fazer uma novena para rezar pela alma da minha avó e dar-lhe um lembrete de todos nós, mantendo assim a sua presença viva. A casa do meu tio era grande, mas estava muito descuidada, pois ele era o único tio solteiro e quase sempre estava viajando, então não havia quem cuidar-se da casa. E se rezar para os ossos já era algum tanto aterrador, imagine fazer isso naquela casa que já tinha por natureza um cheiro de mofo e uma escuridão muito profunda. Tudo isso tornava a experiência assustadora para qualquer um. Meus familiares, tios e primos não pareciam guardar muito respeito pela situação, pois eles levaram bebidas alcoólicas e o que era para ser um momento solene de homenagens, pouco a pouco foi se transformando em uma festa. Assim, eles passavam a noite rindo e contando piadas, enquanto os poucos que respeitavam estavam rezando. No entanto, essas risadas cessaram quando ouvimos um choro vindo do quintal dos fundos, um choro de uma mulher, um grito profundo e agudo. Todos ficaram em silêncio, gelados diante disso. Também começaram a especular que talvez fosse o espírito da minha avó pedindo respeito. Uma das minhas tias saiu para verificar o quintal, mas não encontrou nada. Apesar disso, continuamos rezando e depois de alguns minutos, as cortinas começaram a tremular com muita força, como se um vento forte dentro do quarto as movesse. No entanto, a maioria das janelas estava fechada. fechada, isso era impossível. O momento ficou definitivamente tenso e uma das minhas tias, que é a mais velha de todas, repreendeu os presentes pela falta de respeito diante do túmulo da minha avó, pois alguns já estavam muito bêbados e tratavam tudo o que estava acontecendo como uma brincadeira. Nos dias seguintes ao novenário, coisas estranhas continuaram acontecendo. Velas se apagavam inexplicavelmente, a luz acabava, o interfone tocava várias vezes e ao atender não havia ninguém do outro lado. Foi tudo bastante incomum, mas felizmente isso não foi além de um grande susto e foi uma experiência que nunca poderemos nos esquecer. Luciano, eu agradeço muito por você ter lido o meu relato. Um grande abraço a todos. Olá, Luciano. Eu tenho um relato muito forte para compartilhar. Uma experiência terrível que eu vivi no ano de 1988 em Santana, na Casa Verde, em São Paulo. Meu nome é Francisco de Assis Lourenço. Atualmente eu moro em Curitiba, no Paraná e sou ouvinte do seu canal. Eu gostaria muito que a experiência terrível que eu vivi fosse contada por você. Bom, eu vou começar o meu relato. Hoje eu tenho 62 anos, mas na época eu tinha 28. Eu gostava muito de frequentar salões de baile. Um amigo meu chamado Renato me convidou para ir a um salão de baile chamado Clube da CMTC e eu fui com ele. Chegando lá, era um salão muito bonito e grande. Lá eu conheci uma moça morena e muito bonita chamada Laura, que trabalhava como enfermeira no Hospital Santa Marcelina. Nós dançamos até altas horas da madrugada e depois eu a convidei para sairmos dali para ficarmos sozinhos e ela topou na hora. Eu havia tomado umas cervejas, estava um pouco alterado, mas eu não estava bêbado. Então ela me fez uma pergunta. Você sabe alguma oração? Eu disse que sabia a oração do anjo da guarda que a minha mãe havia me ensinado. Eu quis saber o porquê daquela pergunta e ela me disse que tinha gostado muito de mim e não queria que acontecesse nada de mal comigo. Então ela me contou que ela já tinha sido noiva três vezes e que todos os seus noivos haviam morrido atropelados. Eu não dei muita importância às palavras dela, pois eu estava um pouco alterado pelas cervejas. Estávamos nós dois em um momento íntimo, então quando eu abri os olhos depois de beijá-la, eu vi o rosto dela começar a se retorcer, enrugando-se completamente. O rosto dela virou uma máscara horrível, transformando-se no rosto de um senhor de noventa anos. Luciano, ela tinha um rosto lindo de uma jovem com cerca de vinte e cinco anos e de repente ele virou o rosto de um velho. Não era o rosto de uma mulher, era o rosto de um velho. Então uma voz bradou da boca dela dizendo para eu não tocá-la. Eu fiquei apavorado, pulei longe da cama, vesti minha roupa e me preparei para abrir a porta e sair correndo dali. Mas ela me pediu para não deixá-la sozinha na madrugada e pediu para ir comigo. Apesar de tudo, eu não tive coragem de deixá-la sozinha, então eu disse que eu estava indo e que se ela quisesse ir também, era para ela se apressar. Eu morava na chácara Santo Antônio e ela morava, eu acredito, no capão redondo. Era caminho dos dois. Pegamos ônibus juntos. Eu desci no terminal e peguei o segundo ônibus para a Praça da Bandeira para terminar de chegar em casa. Era cerca de cinco horas da manhã quando eu desci na Avenida Santo Amaro. Era um corredor de ônibus e eu não me lembrei de nada. Eu desembarquei do ônibus, corri na frente dele e meti a cara na avenida. Eu só escutei o som dos pneus no asfalto. Um ônibus da CMTC estava bem em cima de mim. O motorista freou tão bruscamente que as listras pretas dos pneus queimados ficaram no chão. Eu não sei como aquilo aconteceu, pois havia umas grades de proteção no meio fio. Quando eu me dei conta, eu estava pendurado nessa grade. Eu tenho certeza de que um anjo do Senhor me lançou contra elas. Esse foi o maior livramento da minha vida e até hoje eu não consigo me esquecer dessa terrível experiência. Eu não sei como isso.